E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E galera, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa personagem, a Kolei, a gente vai ganhar ela de graça. Então, nada mais justo do que entender como ela funciona, né? E já que acabou de voltar o servidor aqui, vamos fazer um teste. Bom, aqui a gente vai ter o elemento Pyro, que é a Shanling, a Lisa e a Barbara. A gente vai ter os três elementos que reagem com Dendron, né? A gente vai ver como funciona isso. Também vai ser legal para fazer um teste aqui, né? E comentar um pouquinho sobre o que eu acho sobre essa personagem aqui. Bom, vamos lá. Ela está usando o último acorde, né? Até esperei mesmo que ela estarei utilizando o último acorde por causa da proficiência. O elemento Dendron se beneficia bastante de proficiência. A taxa crítica dá 57, dando crítico 91. De artefatos, está utilizando o set novo. Olha só. Memórias da Floresta, né? Conjuntido as peças da bônus de Dano Vendro mais 15. E com quatro peças, depois que as habilidades elementais do Supremo acertam o oponente. A resistência dentro dos alvos reduzida em 30% por 8 segundos. Então, vai dar redução de resistência. E esse efeito pode ser desencadeado, mesmo se o personagem equipado nesse conjunto não estiver em campo. Então, esse conjunto é muito bom para quem é DPS dentro ou sub-DPS, né? Vai ser para os dois. Constelação não tem nenhuma. Talentos 8, 8 e 8. Vamos ver o talento passivo dela, né? Se antes o Memorangue quer a habilidade dela retornar, um dos membros da equipe desencadear uma reação elemental, queimadura, aceleração, intensificação, propagação, florescimento, superflorescimento ou germinação. Considerar o personagem o estado de Brotar e infligida no Dendro continuamente contra os inimigos próximos, equivalente a 40% do ataque de Cora. Olha! Mano, eu não esperava que ela ia ser meio forte assim não, hein? Eu acho que isso daqui vai deixar ela forte, vamos ver. Ela desencadear o novo efeito de Brotar na duração do efeito, o existente anulará o efeito original. E o dano infligido pelo efeito Brotar é considerado dano de habilidade elemental, legal. Segundo o talento passivo, quando um personagem de Dendro está na zona de Convoy, que é a ult dela, né? A ult dela, se não me engano, vai colocar uma área em campo, desencadeia uma reação elemental, queimadura, aceleração, qualquer uma reação aqui então de Dendro, a duração da área será prolongada. Então vai aumentar o tempo aqui, né? Na área que ela coloca em campo. E possível prolongar a duração até 3 vezes dessa maneira, em um uso de, sei lá, do milvinhoso, sei lá o nome dele. É aqui da ult, meu. Então, tá bem básico, né? Carinto 8, taxa... Taxa tá boa, dano crítico tá bem baixo, vamos ver. Acho que esse personagem vai ser top pra reação, vamos dar uma olhada na gameplay, né? Ó, vou colocar o Golba. Assim que aplicar Pyro, ó, ó... Apesar é que aplicou só lá, né? Mas olha... O Vumerangue dela tem um tempo até que... Legal. Ó, 11 segundos dá tempo de você trocar de personagem, fazer a rotação, né? Ó, vamos ver, eu queria ver... Queimadura. O bicho vai morrer antes. É, o bicho morre antes. Ah, esse daqui ainda vai dar pra testar, ó, quer ver, ó. Opa, se eu acertar ele, tá bom, né? Ó, vamos ver a queimadura, quanto que causa. É um dano contínuo. Ué, sumiu? Ó, que legal o Vumerangue. Vamos lá, vamos colocar a área. Agora vamos ver com o Hydro. Olha só, outra reação nova que dá esses frutinhos. Esses frutinhos, se entram em contato com Pyro, eles explodem também, ó. Ou se entram em contato também com... Aqui, ó, vamos ver se vai criar. Acho que o bicho vai morrer antes. Mas olha só, cria um monte. Aí, agora, coloquei elétrico. Ó, pra quem achava que dentro não ia ser forte, é sim. Aí, ó. Ó, bem legal. É interessante, vou até testar de novo aqui. Quero ver uma coisa. Só com água. Ah, que eles vão estar afetados ali. Deixa eu sair daqui. Ó, água. Beleza, ó, aí dentro. Ó, agora, vou aplicar Pyro. Fica vendo a explosão, olha só. Tá vendo, é muito forte. Ó, queimadura. Legal, né? Agora, vamos ver se eu aplicar elétrico quando os bichos estiverem molhados. Vamos lá? Ó, vou tacar a cola, hein? Ó, pegou bastante frutinha ali. Ó, vou tacar aqui a skill. Olha só, galera. Tá vendo umas raízes que vai ficar seguindo os inimigos? Ó, quando... Então... Legal, né? Muita reação. Interessante isso aqui. Ué, tá faltando algum bicho? Não, acabou, né? Então, galera, comenta aí o que vocês acham desses personagens aqui. Não esqueça, galera, que eu vou trazer bastante vídeo aí também dessa atualização, né? E aí, a gente vai poder fazer um vídeo mais específico de cada personagem. Aqui é mais um teste, uma demonstração, pra gente entender um pouquinho sobre essas novas reações aqui e também testar o personagem, né? Comentei o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!